Oi gente, eu demoro a fazer parmegiana porque eu morro de preguiça daquele tanto de vasilha que suja pra empanar. Então eu decidi fazer um diferente tamanho família, eu vou mostrar pra vocês, mas vou começar fazendo as batatas chips. Lavei bem as batatas com aquela esponjinha que eu uso só pra vegetais porque eu quero fazer essa batata com casca. Laminei as batatas bem fininhas e deixo de molho na água até a hora de fritar. Quando o óleo estiver bem quente, você vai secando as batatas aos poucos com papel toalha ou com pano de prato limpo. E tem que fritar de pouquinho, não tem jeito senão ela fica mole. Pro parmegiana tamanho família eu vou usar uma peça de fraldinha que eu tirei as capas que eu vou usar em outra preparação e limpei todas as membranas. Vou manter ela somente na parte mais grossa pra ficar na mesma espessura. Temperei a parte de dentro e vou colocar uma quantidade infame de mussarela aqui no meio. Tive que deixar um órgão no mercado pra comprar mussarela? Tive, mas só se vive uma vez. E aí tempero por fora também. Esse tal de só se vive uma vez tá acabando com a minha vida. Pra diminuir meu ranço de empanar eu estava determinada a sujar somente essas duas vasilhas. Então temperei a farinha e passei a carne pra essa vasilha. Passei bem no trigo de todos os lados e vou aproveitar a vasilha que a carne tava pra bater os ovos. Inclusive o solzinho que tava no fundo. Passei a carne pra vasilha de ovos, tirei o trigo da outra e acrescentei a farinha a panco. Agora é só passar na panco ou pode ser farinha de rosca, você que manda. Sua comida, suas regras. Se quiser pode empanar duas vezes, eu já tava no limite do ranço da mão embatumada. Leva pra assar por 45 minutos a 200 graus e dá uma viradinha na metade do tempo. Depois de assado, você coloca o muro de tomate da sua preferência na frigideira. E outra quantidade imoral de mussarela por cima pra derreter. Intolerante e choram. Só tentem não abrir o embrulho de carne na hora de virar ela no forno, pro recheio não vazar. Nessa hora tá autorizado você lamber a tela do celular. Vocês acharam mais ou menos prático que o parmegiano tradicional? Vou deixar vocês com a crocância da batata. Curte, comente e compartilha. Beijo grande!